A Língua está Jesus, meu bom mestre salvador Que sempre me abençoe, lá por seu imenso amor As coisas lá no céu, Jesus me lembrará No seu bom caminho, meu amor me trará Quem pode separar-me do grande amor de Deus? Pois para resgatar-me, Jesus desceu dos céus Unido ao Senhor, ligado ao seu amor Caminho avante, minha fé e meu amor Estou com Jesus, Senhor Que prazer Jesus ama os céus e as coisas de Deus Me faça bem Há nada que tem que ver Se eu vencer Que tudo está sobre as ordens do meu Rei Das séries das feridas Não me afastarei Por elas caminhar Quando ao céu eu chegarei Jesus me guiará E forças me dará O mestre amado O mestre amado Comigo está Estou com Jesus, Senhor Que prazer Que prazer Que prazer Jesus ama os céus e as coisas de Deus Me faça bem Há nada que tem que ver Há nada que tem que ver Pois eu vencer Que tudo está sobre as ordens do meu Rei Que tudo está sobre as ordens do meu Rei Que prazer Que prazer